Talento em Foco, do Brasil para o Mundo E formar por cilindro Sempre deixando o vizinho em dor É porque eu não sei O meu bumbum era clássico Mas esse assunto é tão místico O pagode é perto de todo o tempo Confesso da gloria da grande milagre No momento do céu O sábio só sabendo Sabe essa mensura A ele que eu não ia matar Eu não ia practitioner Eu conhei essa visão internacional Do aqui na missão De viva, e comer mais c water Minha do teu sonho Nunca o clico do coração 있 Ojai Tu me passa o cilindro Deus nos briga o meu legal 한 좋on Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho